Música Fala meu povo galerístico Eu não sei se o vento vai deixar a gente ouvir o que eu tenho a dizer, mas enfim, vamos que vamos Bom, é só eu sair pra sair pra ir embora, tá chovendo Hoje não deu pra mim ir na rádio Na hora que eu ia na rádio tava chovendo E eu estou de moto E eu não posso me arriscar a sair de novo Duas horas da matina Verde, vambora Duas horas da madrugada da rádio Calma aí, se não tá vermelho Eu não vou sair mais duas horas da madrugada da rádio Mas enfim Hoje é segunda-feira Dia 30 de novembro de 2020 Ontem tivemos eleições No segundo turno, eu paro pra ver que na cidade de Balcuru E depois da vinheta Que eu paro pra vocês Qual é o assunto do vídeo desta noite Vamos pra vinheta Bom, é o seguinte, onde tivemos aqui em Bauru eleição no segundo turno pra prefeito, né? Entre o Dr. Raul e a candidata a Suelen Rosin Ela que é jornalista Parece que eu não me engano também Ela é cantora bosta Não sei Alguém comenta aí se alguém de Bauru vê esse vídeo Porque ninguém de Bauru vê meus vídeos Só as pessoas que me escutam lá na rádio Ou do mais, tá, beleza É... Não sei no mesmo partido Porque o negócio de partido eu não decoro Nem do Raul nem da Suelen E a Suelen foi a grande surpresa Vamos dizer assim Pode-se dizer até certo ponto agradável, né? Porque todo mundo tava falando que o Dr. Raul possivelmente ganharia Eu votei no Dr. Raul Na eleição passada Quando ele perdeu pro Gazeta E agora Na eleição passada nos dois turnos, né? Ele perdeu E agora também no primeiro e no segundo turno Mas É o seguinte Tem gente que Leva esse negócio aí Pro outro lado Tem gente que fica xingando o outro É... Assim Tudo bem Tem gente que não votou na mulher Não votou na Suelen Mas ela ganhou, gente E a partir do momento que você mora em Bauru Não adianta Você vai ter que ajudar ela a governar a cidade Não é porque você votou no Raul E o Raul perdeu E a Suelen ganhou Agora você quer que se lasque do Sidane Que vai virar uma cairiça Que Bauru vai ficar parado quatro anos Que não sei o que Você tem que colaborar pro negócio funcionar Você tem que colocar na sua cabeça E vamos supor que Bauru é um grande barco Se ele afundar Você tá lascado Não vai ter bote Você que é fechado Estoura a bota Pros ricos tem bote Sempre tem Sempre dá um jeito de ter um bote pros ricos Mas nós que é fechado Nós estamos lascados também Nós vamos se danar Então o que a gente tem que fazer? Tem que torcer pra ela Conseguir fazer um bom mandato Ela O vice dela E todo mundo lá Que ela for Colocar no grupo lá De comando de governo dela Pra colocar o plano em dia Vai dar certo Mas não é assim Gente Que nem a Bolsonaro ganhou aí Quem não gosta do Bolsonaro Torcendo pro cara se lascar Pra não dar certo Só pra pessoa que não votou nele Ter razão Ah, mas essas pessoas tem que É que eu não gosto de falar palavrão nos vídeos Eu falo palavrão Só quando eu tô jogando bola E tô bravo pros caras Mas nos vídeos eu não gosto de falar palavrão Mas não é desse jeito Que funciona, galera Né E tem gente que vem Tipo É, você viu Você perdeu É bem feito Não tem nada a ver Não é Mesmo que fosse também Que tivesse Os times de futebol Ou alguma outra coisa também Eu não ligo pra essas coisas não Mas tem gente que mistura as coisas Tem gente que perde amizade Com essas paradas aí Aí um monte de gente bêbado Comemorando Falando um monte de besteira Aí depois Quando a pessoa tiver sã Ela vai ver Que o que ela falou Não tem nada a ver Que não calça Aí perde amizade Que bobeira Que tá do negócio Que É que não Eu tava falando com um colega meu A gente tem que torcer Pra que daqui 4 anos Botarmos nela novamente Pra ela seguir mais um mandato Porque é isso Se a gente for botar nela Pra reeleição É porque ela fez um bom mandato Não é E o duro que Queremos ou não Por um lado Todo mundo fala que é É a mesma coisa Que não sei o que Aí a hora que vem alguma coisa Meio nova Eu acho que dos dois lados Ia ser novo O Raul Ia ser meio diferente Do que já tinha E ela vai ser mais diferente ainda Do que o Raul Porque o Raul já foi vereador Então o pessoal já conhece Mais ou menos como que é Mas ela vai ser um negócio Completamente novo Assim como foi o Gazeta O Gazeta foi novo Na minha opinião Posso estar enganado Mas ele pra mim Não tinha experiência Pra ser já prefeito Que nem é o caso dela Ela ainda não foi vereadora Não foi nada Ela foi candidata a deputada Mas assim Ela talvez não tenha experiência Lá dentro do negócio Mas sabe como funciona E eu quero ver A hora que os caras apertarem ela Porque eu acho que ela Ela não corre do pau não Ela é meia coisada Então Eu acho que E outra né Pelo menos Vamos ter alguém bonito Pra representar a nossa cidade Quando falar O Bauru A prefeita de Bauru Pelo menos isso né Ela é bonita E ela é uma pessoa De pulso forte Ela é uma mulher Que parece que Ela mesmo falou Na campanha dela aí Que ela não corre Da briga não E agora ela tá lá né Vamos dar força pra ela Vamos ajudar Vamos rezar Pra dar tudo certo As coisas que não der certo Pra ela Vamos fazer uma força aí Tá vendo Morreu de novo Essa carranissa Pra dar certo né Estamos aqui no Hashtag escuridão Então é isso E falar pra esse Zé Ruela Que quer Vai na rede social Ficar xingando Quem perdeu Quem votou Em quem perdeu Gente Isso não tem nada a ver Vocês é tudo otário Pra mim Todo mundo As pessoas que fazem ideia É tudo otário É tudo idiota E eu não vou fazer Um negócio desse Que nem eu votei no Raul O Raul perdeu Beleza Mas não é por isso Que eu vou falar Ah tomara que Não vira nada Bauru agora se lascou Não Vamos pra cima É eu achei Que o Raul Tinha uma coisa Um plano legal Tal E eu botava Uma fé nele Mas ele não ganhou Não é porque O meu time perde O Santos perde Que eu vou mudar de time Né Mas nesse caso aqui É diferente É a cidade que tá em jogo Não é Não é uma camisa De uma pessoa É São lá Quatrocentos e poucos Mil habitantes aí Que tá Na parada Tá todo mundo No mesmo barco Então vamos rezar Tudo do mesmo lado Vamos remar pro mesmo lado Tá certo Que não é isso Vai acontecer Tem muita gente Que votou contra Que não aceitou Não vai gostar Será que tem uns números Meio estranho Mas Não vai ver esse vídeo Mas desejar sorte Para as pessoas É o que foi ano passado Um monte de gente Também não gostava Do Gazeta O Gazeta Ficou Teve gente que ficou Criticando Mas Todo mundo tem O lado Que desabona Mas vamos olhar Pelo lado bom Das coisas Vamos torcer Para dar tudo certo Que Bauru Desengate logo aí E fica tudo legal Mais emprego Para a galera Mais empresa Para todo mundo trabalhar Agora que a pandemia Vai caia Mas aí também Não dá para fazer nada Mas é isso daí Bauru 2021 De Prefeita Nova E vamos que vamos Consuelo e Rosinho Prefeita de Bauru Obrigado Era só esse o recadinho Que eu tinha que dar Eu tinha Pelo menos hoje Eu podia ficar Sem fazer vídeo Mas hoje eu não podia Ficar sem fazer esse vídeo Porque Vou falar a verdade Sejam Tem umas coisas Que eu vou falar a verdade Tem gente que Quieto É um poeta Como diria O que falou Romarco Pelé Mas é isso aí Obrigado pela presença E vamos que vamos Se alguém chegar até aqui Dita aí Hashtag 2021 Ah, eu não trouxe a chave Eu não peguei a chave De casa hoje cedo Vou apertar a campanha Ver se está funcionando Alguém vai vir Abrir o portal para mim Ok 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 Fui 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 Eu apertei lá, ué Fih, eu desci da moto Fui lá apertar Fih, eu desci da moto Fih, eu desci da moto